Seja bem-vindo ao Mini Cozinha E hoje é um dia muito especial aqui no canal Porque eu tô ao lado do Li Erson Da Ecto Ele é simplesmente, votado pela Veja e outros prêmios também O melhor Fazedor de hambúrgueres de São Paulo Ele ganhou premiação e parabéns, cara Muito obrigado, gente Ele chefia lá a Trad, que é uma hamburgueria sensacional aqui de São Paulo Mano, você que tá vendo o meu vídeo, já larga o like Compartilha essa porra que hoje vai sair monstrão aqui, né? Fazer algo grande aqui Monstruoso E agradecer também especialmente ao Mussarela aí Nosso querido Otávio Mesquita, é nóis Clica no iCard e já se inscreve no canal dele Porque, mano, o cara tá cedendo aqui o cenário E mais uma vez, estrutura maravilhosa Pro Mini Cozinha Otávio Mesquita, é nóis Por essa que eu vou ser feito Dá as dicas Vamos lá Você tá na sua casa, sábado à tarde quer fazer um hambúrguer Dou duas dicas pra você, pra não errar, bicho Você ir naquele supermercado e comprar Com pé de fraldinha pra gordura Uma peça de fraldinha, mole duas vezes Já dá pra você fazer um puta de hambúrguer bacana Ou peito também O peito é bom porque é mais barato O peito é mais barato É, o peito é mais barato Pra você é mais barato Eu vou, eu vou Eu vou O peito é mais barato, por exemplo É bom As duas são boas Mas assim Não quer errar fraldinha Se tiver mais apertado, você vai no peito As duas vão ficar Aquele que a gente comeu era de pintar lá, incrível Então vamos então fazer um de cada? Bora Vamos fazer Duas cada, a gente faz a mistura A gente faz a mistura 180 gramas, o classicão, né? Ó, nessa aqui a gente vai fazer um duplo Vamos fazer um de cada Vamos fazer um com a fraldinha e eu não conto com... É isso aí, não faz blend não Faz os sabores Qual é a pegada aqui? Você vai tirar um pouco desse ar do hambúrguer, né? Isso mesmo Eu tô aqui falando Tem um cara especialista do meu lado O que que eu tô falando, meu Deus? Cara, tu tá falando tudo certo O importante é sair todo o ágio dentro da carne, tá? Porque a hora que você coloca lá, ela não desmancha Quantos anos você já faz hambúrguer? Você tinha um blog disso, né? É, eu tinha o hambúrgueros.com, né? O hambúrgueros.com, ele já vem há muito tempo Meu pai, é uma criação do meu pai Ele fez um grupo no Facebook E lá no Orkut também Onde ele ficava indo nas hambúrguerias E ele ficava fazendo resenhas de... Das experiências que ele tinha, né? Pelas casas que ele ia indo E toda a nossa galera começou a ir cada vez mais fazendo E colaborando com ele Até o dia que eu falei Pai, vamos fazer um blog A gente fez um blog Aí o blog começou a ficar... A crescer, crescer Começou a ter muita visita, etc E aí o pessoal começou a me agongar a gente Começou a falar Pô, por que que vocês... Vocês sabem tanto de hambúrgueros Então quero ver vocês fazerem Foi quando a gente fez a feirinha do Burger Fest Há dois anos atrás E no primeiro dia que a gente fez Começou a rolar... Teve mais de 1.200 pessoas foram lá comer O lanche que ficou conhecido como Oráculo Burger Que hoje é o carro-chefe lá da nossa casa Muito bom E foi praticamente o que eu provei aqui Não foi ele exatamente, mas... Mais... É... E bota o burger fazer amor com isso Vai lá com um pouco de sal Ah, é verdade Tem um sal... Só uma salgadinha Que ajuda a fazer a crosta também, né? Só pra domar Posso botar aqui? Coloca um lá Coloca um aqui Aí a gente coloca o sal O sal... Claro que é a gosto Mas o ideal você colocar Coloca de longe Porque ele atinge uma área maior E deixa ver o sal, porque ele não vai ficar salgado, né? Não, tem que fazer uma... Parece que nevar Ah, nervou no mormo, molecada Ó É, é... Que é o que vai dar a crosta ali, bonitona Que vai dar aquela coisa... Vai dar... É, e o sal ele vai intermear e tal Ó Você tinha passado aqui aí, são 2 minutos e meio pro ponto... 2 minutos e meio pra conseguir Ficar aquele temperinho gostoso, é Um ponto legal aqui, ó Vamos colocar aqui 1, 2... Fechou Você tinha falado também que ia fazer umas coisas diferentes Tipo o shiitake, não é isso? Exatamente Eu tenho um hambúrguer lá na Arquitragem que se chama Cocu Ele é uma isquinha de shiitake puxada na manteiga, no tomilho e no shoyu Junto com o queijo brie Que também a gente já colocou aqui Só que hoje a gente vai colocar o... Gruyère O Gruyère Vamos deixar ele forte, porque o cara... Personalidade Exigiu o negócio mais forte A gente vai dar uma puxada mais forte Vamos nessa Vou pegar a manteiguinha aqui Vou usar o shoyu? Vou usar o shoyu Vou deixar aqui a mão Usar a manteiga Fechou Porque aqui, quando eu puxo ele, usou bastante manteiga Vai dar uma queimadinha nesse tomilho, né? Exatamente Vamos dar uma curradinha no tomilho na manteiga E há quantos anos você já se vê assim, fazendo hambúrguer? Você tinha contado aqui nos bastidores que teu pai tinha uma receita já famosa? Não, o meu pai é um pessoal no meu bairro, todo mundo que conhece o velho, eu considero... Não é à toa que o apelido dele é o Oráculo, né? Daí que veio o nome do lanche Porque é o apelido que meu pai tinha Todo mundo que queria comer hambúrguer ia atrás dele Era a receita famosa no barco, todo mundo conhecia Todo mundo que comia dele uma vez não conseguia mais comer hamburgueria nenhuma E uma galera falava Isso é um problema de comer em um lugar bacana É porque se você não conseguir lá sempre, você vai ficar chato Quanto melhor você come, mais chato você fica E a galera falava Porra, cara, eu não consigo comer mais em lugar nenhum Vocês estão perdendo dinheiro Vocês deviam ter uma casa, etc E a gente não, a gente faz isso por amor Não tem nada a ver e tal Vamos dar uma olhadinha aqui Aí acabou acedendo, né? Fazer o quê? E aí o que aconteceu? Um grande empresário aqui de São Paulo do Ramo Que é um amigo nosso de família desde que nasceu E nós vamos fazer uma proposta pra gente Pra gente entrar aqui de sócio dele Que é o Marcelo Fernandes Do Kinochita, do Klo, do Aschim Quero ser amigo dessa pessoa Exato Me apresente que eu quero comer todos esses lugares E aí o que aconteceu? Ele pegou e chamou a gente pra fazer parte disso daí E toda vez que ele queria comer hambúrguer Ele chamava meu pai Pra ele e ele Ele sempre foi o melhor hambúrguer do mundo E ele então já tinha várias casas Mas ainda preferiu pro seu pai assim Exato Ele podia queimar o chefe que ele quisesse Que adoraria fazer com ele Não, ele preferiu fazer o lanche com a gente, entendeu? E aí a gente pegou e eu falei Rapaz, não tá? Olha, né, cara? O que a gente tem a perder? É o que a gente ama A gente sempre fez Vai levar no amor e vai dar certo Vamos fazer Não tem como Faz com amor, gente Você larga tudo que você quiser E vai fazer algo com amor Que a dica que eu posso te dar Dá certo Dá certo Você vai se ver feliz aqui pra frente Com certeza Só que é uma dica muito boa pra vocês, ó Aperta em hambúrguer Fraquinho Claro Fraquinho, longe Vamos fazendo a reduçãozinha do shui aqui E é engraçado o quanto murcha, né? O shiitake Não, você pode ter 1kg de shiitake Na hora que você vai servir Vai ter 20g Vai encolher E você? Qual o seu hambúrguer preferido? Sem valer o seu Sem valer o meu? Sim Difícil, hein? Porra Não é muito difícil, não Eu tenho alguns preferidos aqui em São Paulo, cara Eu gosto muito do roly burger Acho sensacional a casa Os caras são super parceiros Sempre fizeram feira pra gente Desliga o fogo Vai para a hora Boa Eu vou levar isso aqui pra essa fumaçada aqui, ó Uh Boa, galera Vai comandar aí Vai deixar aqui, ó Que a gente tá reduzindo o shiitake, certo? Já desliguei o fogo aqui E tal Agora a gente vai pegar o pão Tem que selar, tá, gente? Selar o pão é importantíssimo Porque se você não sela o pão Caio, entra um monte de líquido da carne no pão, cara O seu hambúrguer vai virar uma sopa Uhum E a manteiga, a hora que ela entra no pão Deixa ele fofinho Você pode pegar uns pães mais velhos que você tem na sua casa aí e tal Não precisa ser pão na hora, né? Não, e fora a hora que você morde o pão Crocantinho, seladinho, cara Caralho, já tá me dando um monte de que comecei assim É, é outra diferença que você tem, né? Pra você Comer num McDonald's, num Burger King, num Bob, essas paradas Tem como ou perder a graça é impossível num tiro passa a forma? Meu Deus, você chega bem louco da balada e só come a unha Ou você vai chegar na sua casa e vai falar Meu, você vai comer nesses lugares Não tiro, não tiro Tem gente que chega e fala Não consigo Não, não é aquilo É que quando você vai nesse lugar Você tem que ver que você vai comer um fast food Você não vai querer ir lá e comer o melhor hambúrguer da sua vida Você vai lá encher o bucho Só que a gente foi criado comendo um McDonald's Eu não tiro valor Eu adoro McDonald's, cara Porra Comer um Big T isso é maravilhoso, mano Como é que tem... Quem é que não gosta disso, sabe? Pão selou Vamos mostrar aqui pro pessoal como é que fica bonito esse pãozinho selado Dá uma olhada Agora eu vou fazer o que aqui, ó Eu vou fazer uma trouxinha com esse shiitake Aí a gente chega com esse shiitake aqui por cima, ó Com o queijo Isso é bom, hein? É, pega a tampinha A água é bom que ela vai criar o vaporzinho Que vai fazer esse fermento mais rápido Então, gente Alierson aqui é um cara que manja das paradas paranauê dos ragatangas aí da hamburgueria E além de hambúrguer, você é bom na cozinha fazendo outras coisas? Ou você decidiu... Não, meu negócio sempre foi carne, né? Em geral Meu pai sempre foi um puta de um churrasqueiro Era o mestre churrasqueiro do bairro O negócio começou aí Todo é o do hambúrguer Vem... Vem da carne Churrasco, carne Churrasco, a gente... Meu pai, a gente viaja pra fora pra comer churrasco, né? A gente vai pra Argentina pra ficar indo umas boquetas lá Comer carne O negócio é carne Churrasco, churrasco E eu, cara, tô louco pra especializar, ficar melhor Uhum Tem que fazer outra faculdade aí, em algum momento, né? Essa fita não vai usar? Não Agora aqui pode tirar Vai tirar Show aqui, ó Tira aqui O bicho queria uma torre de hambúrguer? Tá aqui, ó Vamos mandar Vamos tirar, ó Vem da casquinha Vai tá incrível Aqui, ó O shiitakezinho Já vai dar graça, mano Mano, céu Dá uma olhada nisso aqui Mano, tá muito bonito E essa, eu só tenho que te agradecer Rapaziada Sempre que quiser, estamos aí O link da hamburgueria dele aí, o trad, vai tá aqui na descrição O endereço, as paradas todas vão passar Ó lá Coisa maravilhosa Ó Tudo certinho Olha que bonitinho Hum Dá um Vai? Vamos ver, né? Tem que dar uma olhadinha, né? Eu gostei que ele tá suculento, assim, no nível Hum Ficou bom Gostei do pinho Muito bom Ainda vou falar uma coisa Esquecemos de botar o bacon Mas mesmo assim ficou bom Quer entrar um bacon aqui, mas esqueceu Já tá maravilhoso Aliás, desculpa ter falado isso aí, gente Foi mal O bacon nunca é demais Nunca é demais Galera, muito obrigado aí pela chance E muito obrigado por não precisar É nóis, mano Tamo junto, sério A gente boa o caralho Tamo no hambúrguer E sempre que quiser fazer um hambúrguer pra mim Eu tô aceitando Ó, cara É só pra chegar lá na casa que é tudo nosso Rapaziada Também dá um like lá pro Moussa lá Meu parceiro que emprestou o cenário e a estrutura aqui Valeu, Moussa Valeu É nóis Mas deixa um pedaço de sangue pra mim Aí não É bom você vir rápido, viu, bicho Ó lá Ó lá Coisa maravilhosa Ó Tudo certinho Olha que bonitinho Hum Vai Vai Vamos ver, né Tem que dar uma mordidinha, né Eu gostei que ele tá suculento assim no nível Hum Hum Ficou bom Gostei do que Muito bom Não, vou falar uma coisa Esquecemos de botar o bacon Mas mesmo assim não ficou bom Quer entrar um bacon aqui Mas esqueceu Já tá maravilhoso Aliás, desculpa ter falado isso aí, gente Foi mal O bacon nunca é demais Nunca é demais Galera, muito obrigado aí pela chance Muito obrigado por não precisar Tamo junto, sério A gente boa o caralho Tamo no hambúrguer E sempre que quiser fazer um hambúrguer pra mim Eu tô aceitando Ó, cara É só eu chegar lá na casa que E tudo nosso Rapaziada Também dá um like lá pro Moussa Lá, meu parceiro Que emprestou o cenário e a estrutura aqui Valeu, Moussa Valeu Aí não É bom você vir rápido, viu, bicho Ó lá Ele tá ali Ó, tô ouvindo o passo É nóis, valeu Tô ouvindo o passo Ó lá E aí, galera Visita logo o gourmet Porra, gostei Hum, caralho Hum, hum, bom Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum